Meu nome é Cássio Carvalho, eu sou proprietário da Casa Carvalho e da Loja Democrata do Bauru Shopping. Nós temos duas lojas da Casa Carvalho, uma aqui no centro e a Democrata no Bauru Shopping. Esse ano que passou por causa da pandemia tivemos que fechar duas lojas, uma em Marília e uma em Botucatu. E tivemos que fazer demissão de 14 pessoas. E isso ocasiona um mal-estar muito grande para a gente, porque tem que permitir as pessoas. O lockdown vem cada vez mais prejudicando o nosso movimento e prejudicando o nosso faturamento. Temos que negociar com nossos senhorios, aluguéis, temos que negociar com nossos fornecedores, temos que negociar com nossos funcionários, maneiras de como pagá-los, de como fazer. O governo até então não está dando alento nenhum, não está dando benefício nenhum para nós. O ano passado deu alguma coisa. Estamos praticamente há seis meses fechados as nossas lojas e isso não ajuda em nada. Só acaba ceifando vidas, não tem renda. E isso está prejudicando muita gente. E isso vai se agravar cada vez mais. O psicológico das pessoas e a falta de necessidade de comer alguma coisa, a subsistência das pessoas. Muita gente passando fome e muita gente passando necessidade. Eu sou contra o lockdown por causa disso. Não há necessidade de fechar as lojas porque você tem um espaço muito grande dentro das lojas e não há mais aglomeração. A população está inteiramente atemorizada com o que está sendo divulgado pelo nosso governo. Não há necessidade de fechar. Não há necessidade de fechar. Não há necessidade de fechar. Não há necessidade de fechar.